Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este quarto domingo do Advento. Já estamos nos aproximando do Natal do Senhor. O Advento já entrou na segunda fase de preparação do Natal do Senhor, onde a Palavra de Deus já vai colocando mais diante de nós o mistério de Cristo, de Maria, onde vamos entrando já mesmo na preparação próxima do Natal. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, dos versículos 39 a 45. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Amados e amadas de Deus, temos aqui o Evangelho da visitação de Maria à sua velha prima Isabel. Maria tinha recebido o anúncio do anjo de que seria a mãe do Salvador. E o anjo lhe tinha anunciado também aquilo que Deus estava fazendo em Isabel. Isabel estava grávida e já era o sexto mês para aquela que chamavam Estério. E o que faz Maria? Diz o texto do Evangelho, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Maria parte de Nazaré para Aincarim, onde é a cidade que morava Isabel. Maria parte apressadamente, vai de uma parte do país de Israel para a outra. Mas parte como apressadamente, partir apressadamente é a mulher que parte no desejo de realizar a vontade de Deus. É a mulher que quer na sua vida fazer a vontade de Deus. Por isso, parte apressadamente. Partir apressadamente deve ser amados e amadas de Deus. A realidade da vida de cada um de nós, porque a nossa vida deve ser sempre a busca de realizar a vontade de Deus. E Maria é para nós grande exemplo neste caminho. Diz o texto do Evangelho, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Agora, o Evangelho narra o encontro entre essas duas mulheres, a saudação entre essas duas mulheres, entre Maria e Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quando a voz de Maria chega aos ouvidos de Isabel, o que acontece com Isabel? Isabel, a criança que Isabel está gerando, pulou no ventre de Isabel. João Batista é a presença de Maria, que é a mãe do Salvador. É a presença do Salvador já sendo gerado no ventre de Maria. É o encontro entre essas duas grandes mulheres. Maria que significa que é a promessa. Nela se realiza a promessa de Deus. Isabel que simboliza todo o antigo Israel esperante, todo o antigo Israel que esperava a salvação de Deus. É o encontro da espera com a realização da promessa. Bonito, cena bonita. Maria traz em si o Salvador. Maria traz em si, está gerando no seu ventre o Salvador. Isabel está gerando o João Batista. João Batista é o precursor. O precursor exulta com a presença daquele que é o Salvador, daquele que ele deverá anunciar. E diz o texto, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria gera por obra do Espírito. Maria também dá o Espírito a Isabel. Continua o texto do Evangelho. Isabel, com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Maria, Isabel proclama aqui que Maria é bendita. Maria é bendita entre as mulheres. E bendita é o fruto do teu ventre. Qual é o fruto do ventre de Maria? Jesus. Jesus é o fruto do ventre de Maria. E diz ainda, Isabel, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Jesus é o Senhor. E Maria está sendo mãe do Senhor. Por isso, Isabel diz, como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Isabel conta o que aconteceu com ela. O que aconteceu nela? Logo que a palavra de Maria chegou aos ouvidos de Isabel, a criança pula. João Batista pula de alegria no ventre de Isabel. Bonito isso aqui. João Batista pula de alegria. A espera. O Antigo Testamento, que é o tempo da espera, agora se alegra. Se alegra com a presença do Salvador. Com a realização daquele que é a salvação de Deus. E conclui o Evangelho. Maria, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Bem-aventurada aquela que acreditou. Maria, bem-aventurada por quê? Porque acreditou. Porque acreditou no anúncio do anjo. Porque acreditou na palavra de Deus. Se colocou a caminho. Amados e amadas de Deus, esta bem-aventurança aqui é para nós também. Também nós acreditamos. Também nós estamos no caminho da fé. O caminho da fé é um caminho de acreditar continuamente. De crer continuamente na palavra de Deus. De crer continuamente na promessa de Deus. De viver buscando realizar a vontade de Deus. Maria, bem-aventurada. Bem-aventurada porque acreditou. Porque acreditou na palavra do Senhor. Nós também hoje acreditamos. Nós também hoje estamos trilhando o caminho da fé. Que Maria nos ajude neste nosso caminho. Ela é que este grande modelo da mulher que acreditou. Que ela nos ajude a acreditarmos. A sermos homens e mulheres de fé. Que o encontro entre essas duas grandes mulheres nos ilumine. Nessa nossa preparação para o Natal do Senhor. Que o encontro entre essas duas grandes mulheres nos ajude também a correr apressadamente. Como Maria. A estar com o coração exultante como Isabel. Que acolhe a novidade de Deus que Maria está trazendo. E que acolhe em si. Onde aquilo que Maria traz impacta na vida dela. A fé tem que impactar também a nossa vida. A fé tem que impactar a nossa existência. A fé tem que tocar a nossa vida. A nossa existência. Desejo que você tenha um domingo muito abençoado. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Desça sobre todos vós. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Arcebispo de Brasília.